Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Horte da Guerra Nesse vídeo nós vamos tentar dar umas pinceladas Nas análises do cenário militar venezuelano Tem mais ou menos uma hora de atraso entre o Brasil e a Venezuela São seis horas aqui, devem ser mais ou seis horas horário de Brasília Deve ser cinco horas da tarde lá, ou seja, está começando a anoitecer Até o presente momento, as informações que eu tinha Que 25 militares da Venezuela teriam pedido asilo na Embaixada Brasileira Parece que o governo brasileiro pretende conceder esse asilo E parece até onde se observa o Maduro está levando até o momento a melhor na situação Durante todo o dia eu vi aí grupos histéricos Dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo Bom pessoal, as notícias que eu tenho Para quem torce pela queda do Maduro não são muito boas não Porque o que acontece é o seguinte, primeiro que o Estado Maior está Todo o alto comando das forças armadas está com ele Essa é uma coisa Só isso, só isso Não seria determinante Ele poderia cair mesmo assim Se oficiais De patente intermediária Capitães e majores E do posto De oficial superior que é Tenente coronéis e coronéis Principalmente tenente coronéis e majores Começassem a aderir Por que eu estou falando isso? Porque esse é o pessoal que efetivamente Ou comanda unidades ou subunidades independentes Ou estão em posições chave no Estado Maior Controlando ordens de operações Controlando fluxo logístico Controlando depósitos, etc E nós não estamos vendo essa adesão O que a gente está vendo aí São militares, sargentos, cabos, etc Gente, a não ser que haja Uma adesão em massa Dos praças Dificilmente Essa rebelião do Guaidó Tem chance de vingar no atual momento Por que? Porque esse pessoal Até o momento Uma que não tem força para comandar E outra que o movimento se encontra Acéfalo em termos militares Agora Eu acho o seguinte Para o Guaidó conseguir alguma coisa Ele precisaria atrair uma boa parte Dos militares venezolanos Que estão comprometidos com o Maduro Para o seu lado Mas isso parece que não está acontecendo Eu já coloquei aqui diversas vezes Que a oposição da Venezuela Não é flor que se cheira Essa é uma realidade Eles não são Tanto que é um balaio de gatos Eles não tem um líder Que você chega e fala Não, esse cara aí É o Winston Churchill deles É uma pessoa com visão Uma pessoa com capacidade de negociar Um Tancredo Neves Eles não tem nada disso Então vai ficar muito difícil Efetivamente Eles conseguirem Alguma vitória Se mantiver Esse padrão de operação Agora Uma coisa que vocês tem que ficar Bastante de olho São nos comunicados Do Departamento de Estado Dos Estados Unidos Porque isso aponta Mais ou menos As direções Que o governo Trump Deve tomar com relação A Venezuela Se o Departamento de Estado Começar a ser incisível É porque vem coisa por aí É porque realmente A coisa vai complicar Eu já falei aqui Diversas vezes E torno a dizer É Silmaduro É Ramão É Ramão que eu digo o seguinte Aconteceu um massacre Lá padrão Praça da Paz Celestial Ou aqueles que o Kadhaf Estava fazendo na Líbia Lá em No início da década Aí realmente Eles vão ter um problema Eu acredito que Os Estados Unidos Possam fazer um movimento Mais pesado nesse sentido Mas outras coisas Eu não vejo assim Grandes possibilidades Não Então tem aquele pessoal Sensacionalista Que coloca aí Mercenários russos Não sei o que Chineses É Isso aí tudo gente Não conta muito não Podem contar As trocas Para as cubanas Porque ninguém sabe Quantos são né Mas até onde se sabe Entre 4 mil E 15 mil Militares cubanos Ou assessores Conselheiros Etc Eu já vi todas As estimativas Mas esse pessoal Parece que está mais Na parte de infraestrutura De informações Ou talvez eles façam A defesa do círculo Mais próximo do Baduro Nós não sabemos disso Só falando dos coletivos Gente Coletivos e milícias Eu acho isso muito complicado Por quê? Porque esse pessoal Pode fazer ações isoladas Mas eles teriam condição De coordenar Grandes movimentos De tropas Eu não sei Se o exército Se rebelar Eu não sei Se esses coletivos Podem fazer grande coisa Não em termos De barrar Uma eventual Ação das forças armadas Profissionais Eu acho isso Muito complicado Agora É aquilo né gente Nós temos uma noite Pela frente O Hélio Gaspari Falava no livro dele Que a noite É má conselheira Para os generais Então a gente não sabe O que pode acontecer Hoje a noite Pode ser que Haja movimentos Mas é o que tudo indica É o que tudo indica Eles conseguiram Controlar a situação A oposição se precipitou Não está havendo Uma adesão Dos quadros chaves Que é o que eu coloquei Hoje de manhã Eu fui na contra O canal Horte da Guerra Foi na contra corrente Todo mundo estava falando Que o Maduro caía hoje Eu falei gente Take it easy Quem quiser É só dar uma olhadinha Lá no vídeo 584 E vocês vão perceber isso Que é o seguinte Pessoal Às vezes as pessoas Vêm aqui Procurando Amparo ideológico Tem gente que quer Porque quer que o Maduro Caia Eu sou a favor dele cair Eu acho que é um fascínio Eu acho que é incompetente Tudo que vocês puderem pensar Mas nós temos que ser pragmáticos Gente Ele vai cair na hora Que as condições Se apresentarem O dia de hoje Mostrou que talvez Nem todas essas condições Tenham se formado Então nós vamos continuar Observando aqui Vamos continuar aí Acompanhando o assunto Qualquer momento Do dia ou da noite Nós podemos voltar Extraordinariamente Ok? Para abordar esse assunto Da Venezuela Mas sempre de maneira serena De uma maneira analítica Sem sensacionalismos Sem fazer previsão Sem apostas Sem partidarismo Não é disso É simplesmente Eu acho que quem vem aqui No canal Orte da Guerra Está procurando análise E vai receber a melhor análise Que nós pudermos passar para vocês Tanto no canal Orte da Guerra Quanto no Velho General Quanto no GBN Aliás, quero lembrar Que o Velho General Está com uma página No Facebook aí Eu vou colocar na legenda Para vocês Essa que vocês estão vendo aí E está no Leia Mais também Bom, e a nossa dica de hoje Para quem quiser entender O Labirinto Venezuela É o livro A Era Chaves e a Venezuela No Templo Presente O livro explica Lógico, o fenômeno Hugo Chaves A sua ascensão Os motivos que levaram ele ao poder Porque se não houvesse o Chaves Não haveria Nicolás Maduro Uma coisa é consequência da outra Um é fruto do outro Então é importante Para vocês entenderem Como chegou nesse ponto Esse livro se encontra Na lista de desejos Do canal Orte da Guerra E para acessá-lo É só vocês irem aí embaixo Na descrição do nosso vídeo Bom, e a nossa recomendação De leitura que complementa Esse vídeo É esse livro Hugo Chaves O Espectro Que fala das maquinações Do Chaves Aquelas que não aparecem Muito na imprensa Principalmente aqui no Brasil Que nós temos uma imprensa Meio tendenciosa Quando fala do Chaves Eles tem uma relação Meio complicada com ele Então o livro é bom Esse livro sai muito Aqui no canal Tá pessoal Eu lembro sempre Todas as vezes Que vocês compram Livro na Amazon Pela lista Que está aqui Na descrição do vídeo Pelo link Vocês estão ajudando O canal Orte da Guerra E a Amazon Aceita boletos também Tá pessoal Não é só cartão de crédito Bom pessoal Já que o assunto Hoje é Venezuela Eu vou acrescentar Mais um livro Ao nosso portfólio Tá De Venezuela Que consta Na nossa lista De desejos Esse livro é importante Para explicar A história De como nós Chegamos nesse ponto Então eu explico Hugo Chaves Explica o que acontecia Antes dele Explica a divisão Que existe Na sociedade Venezuelana É importante Para vocês entenderem Porque eu vejo As pessoas julgando Essa crise venezuelana Mas é preciso Conhecê-la a fundo Esse livro Está na nossa lista De desejos E eu lembro Que todas as vezes Que vocês compram Um livro por ali Estão ajudando O canal Arte da Guerra Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Quer dizer para vocês Que hoje às 21 horas Eu vou estar No canal do Coronel Sérgio Blasso No canal Aviação Militar Uma live Tá muito bacana Aqui Sobre Operações aéreas Aeronaves Tanto da Marinha Quanto da Força Aérea Eu aguardo vocês lá Hoje realmente Vai ser um dia pesado Tá gente Teve o vídeo de manhã Agora saiu esse vídeo Aqui E nós vamos estar No canal do Coronel Sérgio Blasso Mas nós fazemos isso aí Com muito carinho Muito amor por vocês Tá É muito bacana Isso Muito bom Sempre estar com vocês Então Esse foi o vídeo de hoje Eu já sei que eu vou ter que voltar Nem vou me despedindo Vou dar um até logo aí Porque eu já sei que vou ter que voltar Logo aí Com essa questão da Venezuela Sempre com responsabilidade Compromisso E fé no Brasil Pessoal Até mais Eu já sei que vou ter que voltar 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 Eu já sei que vou ter que voltar